Biométrico. Ó, nós estamos aqui com a deputada Leninha. Vamos bater uma salva de palmas para ela? Andréia. A Leninha também está aí, não está? Andréia e a deputada Celise aqui, ó. Vamos agradecer ela por estar junto com a gente? Celise, essa é a turma do primeiro ano do Instituto da Criança. Vamos fazer só a aprovação de um requerimento aqui, que é importante? Pode ser? Peraí, não, pode... Só duas crianças dar lugar para as duas deputadas. É só o primeiro. A presença nos erros do parágrafo primeiro do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1480, de 2015, em primeiro turno, de autoria do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual do Alto Cariri. Nas condições de relator, comunico que o projeto será baixado em diligência. Para isso, vou ler o requerimento de minha autoria e colocar em apreciação do plenário. O deputado que subscreve na condição de relator do projeto de lei nº 1480, de 2015, de autoria do deputado Carlos Pimenta, que dispõe sobre a alteração dos limites da área do Parque Estadual Alto Cariri, requer à vossa excelência, no termo do artigo 301 do Regimento Interno, seja a proposição encaminhada ao Instituto Estadual de Florestas para que a entidade se manifeste acerca da proposta de alteração dos limites do Parque Estadual do Alto Cariri. Em votação ao requerimento, as deputadas e os deputados que concordam, permaneçam como estão, aprovado. Gente, eu vou só passar a palavra aqui à deputada Andréia, para ela dar as boas-vindas a vocês. A deputada Andréia e a deputada Celise, elas estão lá na Comissão de Mulher. Essa comissão aqui é a Comissão de Meio Ambiente. A outra comissão, que elas estão lá, é a Comissão da Defesa dos Direitos da Mulher. Então, ela luta pelos direitos das mulheres, as duas. Então, eu vou passar aqui, só para ela dar as boas-vindas a vocês. Ó, Celise e Andréia, são a turma do primeiro ano do Instituto da Criança. Nós estamos aqui com a professora Fernanda, com a coordenadora Eucilene, e eles vieram aqui para poder trazer ideias em relação ao meio ambiente, tirar as dúvidas. Então, eu vou passar a palavra aqui à nossa deputada Andréia, para que ela possa dar as boas-vindas ao primeiro ano do Instituto da Criança. Salve, salve aí. Bom dia. Bom dia. Cadê o bom dia? Bom dia. Ah, dá para ser mais forte. Bom dia. Bom dia. Nossa, que maravilha, gente. Eu ouvi voz de crianças aqui na casa, um outro ar. Parabenizar o deputado pela iniciativa, de trazer as crianças para acompanhar a comissão, para fazer essa troca. É extremamente importante. Parabenizar as professoras, mais uma vez. Nós somos juntas mulheres, e da importância do papel das mulheres na formação educacional, algo extremamente profissionalizado, e que muitas vezes foi taxado como de menos valor. Então, parabenizar as professoras, a iniciativa da escola, e dizer que é extremamente importante ocupar essa casa e ocupar com aqueles que, de fato, precisam acompanhar o cotidiano daqui. Eu também sou educadora infantil, sou Andréa de Jesus, moro em Ribeirão das Neves, então, sou educadora infantil já há 11 anos no município, concursada lá, e sei da importância e como é árduo o trabalho da educação infantil, e como nós lutamos para garantir a isonomia salarial para os professores, do ensino básico e do ensino fundamental e do ensino superior. Se há uma diferença salarial, como se o trabalho fosse menor e como se nós não estivéssemos construindo a base para a educação, ninguém chega a médicos se não passar pela educação infantil, pela educação básica. Então, parabéns, parabéns pela iniciativa, e estamos juntos aí construindo poder para as mulheres e consolidando o lado profissional dessas mulheres em qualquer lugar que elas estejam. Parabéns, vamos bater palmas para a Andréa, professora e deputada. É isso aí, e os homens sempre ajudar a proteger as mulheres. Não é isso? Então, agora vou passar a palavra para cumprimentar vocês, uma deputada que é muito amiga nossa também, que é a deputada Celise, e que veio aqui para ver vocês também. Bom dia! Bom dia! Que coisa bacana! Presidente Noraldino, sempre com iniciativas brilhantes. Eu quero dizer para vocês a importância que tem de vocês participarem do meio ambiente. Eu tenho um projeto, presidente tramitando na casa, eu já comentei com ele, a gente sempre troca essas ideias, e você sempre tem me ajudado muito com relação a meio ambiente, as questões animais, a gente sempre troca muitas ideias, tentando fazer sempre uma parceria, reconhecendo esse trabalho diferenciado que o deputado Noraldino faz, e que a gente traz ele como um amigo, dentro do coração mesmo, que faz um trabalho muito bacana aqui, desde o mandato passado, que a gente caminha junto, tentando apoiar essas iniciativas dele. Eu tenho um projeto interessante tramitando na casa, parece que ele já está na Comissão de Educação, nós aprovamos ele na CCJ, que é, cada aluno, nas escolas estaduais, quer conseguir levar o material reciclável, principalmente garrafinhas, isso tudo, limpinho, entregar na escola, para que a escola entregue para a reciclagem, ele vai ter, de acordo com o conselho escolar, um benefício escolar com relação a isso. O conselho vai definir qual será, e ele, então, será agraciado, beneficiado, por ajudar o meio ambiente a fazer essa coleta seletiva. Eu aprendi isso na capacitação Lixo Zero, que eu tenho fazendo com a Unali, na primeira parte que nós fizemos, aonde que eu vi isso acontecer? Esse prêmio em troca, eu vi isso na Califórnia, no município de Los Angeles. A criança que recolhe o lixo limpo, tem que ser limpinho, entrega para a escola, para a escola entregar para a reciclagem, ele recebe lá benefícios, lá em nota. Isso tem que ser avaliado pelo conselho da escola, para poder ver o que o aluno pode se beneficiar. Então, isso é uma forma de incentivar, porque é com vocês, pequenininhos, é que vai crescer a conscientização com relação ao meio ambiente. Parabéns por vocês estarem aqui participando, parabéns mais uma vez ao deputado Noraldino, que vem defendendo essas ideias e trazendo essa diferença para aqui. Vocês é que podem fazer mudar isso. É na educação que tudo começa. Parabéns, beijo grande. Vamos bater palmas para o nosso amigo. Olha só, gente, só para vocês entenderem, sabe como é que funciona a lei? É assim, olha só. A deputada teve uma ideia, que é o quê? Levar essa educação ambiental para as escolas. Ela fez um projeto para que isso se torne lei. E aí vocês, imagina só, não só na escola de vocês, como todas as escolas do Estado vão poder fazer isso. Quem fizer isso, quem levar o maior número de volume, aí vai ser feito um regramento. Quem levar o maior número vai ter um benefício, vai ser agradecido, vai ser homenageado, e vocês vão estar contribuindo com o meio ambiente. Vamos bater palmas para o projeto da deputada Celise. Quem concorda com ele? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer de conta aqui, porque elas vão ter que voltar agora, para finalizar aqui. Vamos fazer de conta aqui que vocês vão ser deputados, que vocês são deputados agora. Então, como é que a gente vota? Eu vou colocar em votação, aí eu vou falar assim, quem concorda, levanta a mão. Aí, quem concordar com o projeto dela, levanta a mão. Aí, se o maior número de pessoas levantar a mão, o projeto vai estar aprovado, vai virar lei. Vamos fazer assim? Então, vamos lá. Quem concorda com o projeto da deputada Celise Laviola, de reciclagem, das crianças e dos adolescentes, apoiarem no programa de reciclagem do Estado? Levanta a mão. Então, aprovou aí, viu, deputada? Aprovou por unanimidade aí. É a aprovação mais importante, porque vocês é que vão fazer acontecer. Muito obrigada, gente. Gente, agora eu vou agradecer a presença das deputadas, que elas vão voltar lá para a comissão. Muito obrigado, deputada Celise, deputada Andréia. Cumprida a fidelidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Convoca os membros para a próxima reunião, determina a lavatura da ata e encerra os trabalhos.